Fala galera, beleza? É o Pedro Gama trazendo mais um vídeo top pra vocês. Hoje, mano, eu vim trazer um vídeo de KX Drift pela primeira vez no canal, mano. Eu tô muito feliz, eu troquei de celular, eu tô com o J7 agora, J7 Pro, velho. O celular é top, ele roda KX liso, mano, meu, não rodava, mas esse aqui roda 100%. Mano, tô aqui com uma E86, é a primeira vez que eu tô jogando, eu confesso que eu já joguei um pouquinho ele, em off. Tô aqui até a rodinha da E86, coloquei uma BBS, muito linda, mano. Mas vamos começar aqui, eu tô aqui em garagem, mano. Vamos ver aqui o que a gente pode tá mexendo no turninho, vamos aqui em carroceria. Mas no top, comenta nos comentários agora jogos que eu posso tá jogando aí com vocês, que provavelmente vai rodar aqui no celular. Tem uns bar aqui, nossa, olha esse aqui que brutão, mano. Aqui é 100, nossa, 500 reais, só pra ficar 100 para-choque. Vamos ver o que é mais aqui. Santo Antôniozinho, pá. Eu vou colocar não, né, porque eu não quero comprar. Ela tá originalzinha, mano, mas eu não sei se dá pra mexer em suspensão. Deixa eu clicar aqui em tuning, eu acho que é assim que fala. Mano, eu senti muita dificuldade, o jogo é bem difícil. Bora ver o que é mais. Eu queria mexer na suspensão, mano. Pintar, carroceria, piloto, frota de veículos, não sei, mano. Ah, por enquanto não vou mexer nisso. Mano, e comenta nos comentários as pessoas que eu posso tá trazendo pra jogar Car X. Eu conheço a única pessoa que eu conheço é o Alisson Dark, mano. Pera aí que eu cliquei em alguma coisa aqui. Beleza, eu dei uma jogadinha em off. É, vamos aqui jogar com vocês. Eu vou aqui em começar. Beleza, eu vou tentar fazer uma pista. Eu não tô tão bom, não sei se é uma configuração boa que eu posso tá usando aqui no Car X, velho. Mas vamos lá. Jogada única. Mano, eu tô fazendo live lá no sitezinho roxo, mano. Então se você quiser me seguir lá, o link vai tá na descrição, já segue lá. E lá eu vou tá fazendo live até, quem sabe, mostrando meu rosto lá, mano. Então se você quiser, já me segue lá, mano. No sitezinho roxo pra quem não conhece. Se você não conhece, acessa o link da descrição que você vai tá sabendo mais. Eu não completei... Eu subi pro level 2, level 3 eu tô. Eu vou ter que terminar primeiro esse level aqui, mano. Configuração, vamos lá. Vamos fazer a corrida 2. Eu já finalizei a corrida 1. Vamos aqui na corrida 2, mano. Eu não tô tão bom. Eu ainda tô treinando. Aí vamos tá tentando jogar o Car X, velho. Pela primeira vez aí no canal. Eu vou trazer outros jogos de Drift também, além de Car X Drift. Muitos outros. Aqui, ó. Já tô com uma E8, meia. Eu queria deixar ela mais baixa. Vamos lá. Oi, segura. Segura no freio de mão. Acelerou. Mano, comentem nos comentários o que vocês acham. Como que eu tô andando. Ah, ali tinha um clipe. Eu não vi. Ai, apertei muito o freio de mão. Apertei o freio de mão e espalhou. Entendeu? Agora eu tenho que puxar o freio de mão. Feio de pé, não. Eu acho que eu consegui pegar. Aqui, acelerou. E aí, que é uma curva muito fechada. Nossa. Eu vou começar de novo. Beleza, mano. Já comecei de novo aqui. Tô com a E8, meia. Aquela deu ruim na curva. Vamos aqui de novo. Freio de mão. Segurou. Desacelerou. Acelerou. Freio de pé. Freio de pé. Ali, dá um furicai. Aqui, dá um furicai de novo. Eu pensei que era aqui. Vai, segura. Aqui, feio de pé. Acelerou. Peguei o click point. Tá indo bem. Tá indo bem. Eu tenho que fazer 400. Ah, espalhei demais. Isso aqui, eu acho que eu tenho que parar de desacelerar nessa curva. Vamos aqui de novo aqui. Eu vou chegar ali, já que eu volto. Aqui, mano. Deixa eu fazer um retorno aqui. Aí, eu vou começar daqui. Vamos lá. Seguro no freio de pé. Aqui, um click point. Vamos lá, vamos lá. Eu não consegui os 400 pontos. Consegui 200 e pouco, velho. Mas é difícil. Eu não sei a configuração que eu tô. Eu ajeitei só na sensibilidade. Que eu achei que ficaria melhor. Mano, mas assim. Caixa de drift é difícil, mano. Eu não achei muito fácil. É, vamos tentar outra vez. Bora ver se agora vai, mano. É, vamos tentar. Vamos tentar lançar uns driftzinhos aqui, velho. Acelerou. Acelerou. Puxou o freio de mão. Freio de pé. Mano, o que vocês acham aí? Pra mim fazer transição. Freio de pé ou freio de mão. Acelerou, acelerou. Peguei o click point. Agora deu certo. Aqui acelera. Abre um pouquinho. Espalhei demais. Aqui dá pra pegar o click point. Ui. Peguei o click point. Aqui é a curva lá que eu sempre erro. É. Deu um erro. Mas agora vai aqui. Clans furikai. Aí eu... Era pra me ter soltado no freio de mão. Que ia espalhar. 257. Mano, foi bom. Foi até que bom. Não sei se foi tão bom. Aí tava ruim. Dá pra melhor. Com certeza. Que a dica mudava melhor. Já tava bom. Dica mudando pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mano. Outra vez. Vou tentar outra vez. Aí. Vamos tentar. Tentar pela última vez, mano. Aqui no... Acho que acabou. O que aconteceu aqui, mano? Próxima vez. Eu acho que acabou a gasolina do carro. Será, mano? Porque eu só tinha 5 voltas. Ah, não. Não dá pra ir. Vamos lá, manos. A primeira vez que eu tô jogando. Eu vou trazer mais conteúdos. É aqui no... Aqui no CarX, velho. Eita. Ih, lasque. A mensagem do Scott agora. Acelerou, acelerou. Lançou o Furikai. Aqui puxa aqui no Clickpoint. Freio de pé. Espalhou no freio de mão. Aqui, freio de mão. Eu tô pegando a mania da pista. Aqui, freio de mão de novo. Acelerou. Consegui, mano. Agora... Ah, eu vou espalhar. Não. Ah, velho. Tava indo tão bem. Era pra eu me ter desacelerado. E apertar no freio de mão pra fechar a curva. Mas agora foi bom. Nossa, mas eu tenho que fazer 1.200 pontos. Vamos de novo. Vou começar de novo. Beleza, mano. Já comecei aqui de novo. Vamos aqui. De novo, velho. Mas eu tava indo bem. Eu tava indo bem. Lançou. Freio de pé. Acelerou. Freio de pé. Acelerou. Freio de pé. Freio de mão pra dar aquela fechada na curva. Acelerou. Acelerou. Freio de mão. Ai, acelerou. Ah, vou perder o drift. Ai, meu drift. Vou bater. Batei. Vou fazer 600 pontos aqui. Agora vai, mano. Agora vai. Espalha um pouquinho. Freio de mão. Catou o freio de mão. Quase, mano. Quase, quase, quase. Será que vai dar 600? Bora ver. Vamos ver, vamos ver. Ai, eu acho que deu. Não deu. Mano, deu quase. Vou tentar pela última vez. Ou deu. Não sei. Ou levantei pra nível 4. Vou ver se eu passei. Vamos ver se eu passei. Mano, espero que vocês gostem. Se você gostou, já deixa o like e se inscreva no canal. Se não for inscrito. Ó, liberei a oficina de pintura. Eu acho, né? Continuar. Acho que eu devo ter liberado um monte de coisa aqui. Eu nunca joguei Caxias, velho. Tipo, primeira vez que eu tô jogando. Beleza, eu acho que eu consegui. Vamos pela última vez. E comenta nos comentários os desafios que eu posso fazer aqui no Caxias. Eu vou trazer vídeo treinando no Caxias Drift. Eu não sei se existe campeonato ou team de Caxias, velho. Eu não sei. Freio de mão. Nossa, nossa. Aí, mano. Freio de pé. Acelerou. Tá dando bom. Tá dando bom. Puxou pro outro lado. Freio de mão. Eita, espalhou um pouco demais. Não sou Furikai aqui porque eu não consegui continuar. Eu vou pro outro lado. Matou no freio de mão. Espalhou demais. Ah, mano. Eu queria que desse certo. Valeu, namoro. Deixa eu dar o retorno aqui. Vamos lá. Puxou pro outro lado. Segura. Que matou no freio de mão. Eu tô usando o freio de mão. Acho que eu já sei que eu tô errando. Pera aí. Vou começar de novo. Manos, aqui. Eu vou tentar entrar. Eu vou tentar desacelerar e catar o freio de mão. Ou freio de pé, mano. Eu não sei, mano. Eu tô indo. Comenta nos comentários o que eu posso pra fazer pra eu passar naquela curva ali, velho. Que eu escolhi demais. Aqui catou o freio de mão. Freio de pé. Tá indo bem, mano. Tá indo bem. Tá dando bom. Essa curva aqui, ó. Desacelero. E bateu. Mano, eu não sei o que pode ser que eu posso tá passando nessa curva. Comentem nos comentários. Que eu não entendi muito essa curva aqui, não, mano. Mas eu acho que eu tô melhorando. Já tô ficando bom aí no KX, velho. Beleza, finas. Bora ver a nossa pontuação. Então, então, eu tô ficando bom, mano. Vamos lá. Vou trazendo mais vídeos aí sobre KX. Espero que vocês gostem. É um conteúdo novo pra mim. Eu nunca joguei. Mas eu acho que vai ser legal. Vocês vão gostar, mano. Espero que vocês gostem, velho. E deixo meus parabéns pela minha conquista. Que foi meus pais queridos que me deram esse belo celular, mano. Então, muito obrigado, pai e mãe. Beleza? Então, mano, eu acho que é isso aí. Eu acho que o vídeo já tá com o tempo necessário. Eu não sei quanto tempo tá. Mas eu acho que tá um tempo da horinha. Então, mano, eu espero que vocês gostem do conteúdo novo. Eu vou trazer mais KX Drift aí no canal. E também vou tentar trazendo outros jogos de Drift. Além de KX, né? Não sei, mano. Mas comentem os comentários de jogos de Drift também. Ou outros jogos similares às de carro. Seja de carro, não sei. Pra mim tá jogando aí com vocês, beleza? Então, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, falou. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.